Bom dia, pessoal! Tudo bem? Tô fazendo assim porque meu cabelo tá bagunçado aqui em cima. Começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é muito especial. Hoje a gente vai fazer um chá de bebê surpresa pra minha irmã. Família do marido dela, né? E eu vou ajudar. Espero que vocês gostem do vídeo, curte, compartilha e comenta aqui o que você achou, tá? Vou mostrar pra vocês o que já tá mais ou menos pronto aqui. Agora eu vou colocar aqui, ó, uns copinhos, mas eu vou procurar algum guanjar, alguma coisa pra pôr, porque eu sou desastrada, hein? Pra me derrubar as coisas é um, dois. Peraí. Ó, já tá aqui nessa caixa, ó, as lembrancinhas, não é lembrancinha, é... Essas caixinhas que a gente vai pôr doce, alguma coisa, né? Aí, ó, pra pôr em cima da mesa. Que graça! Vai ser bala mesmo. Tem isso aqui de pôr em cima da mesa, com bexiga. Na hora que eu estiver montando, eu vou mostrar pra vocês. Já fui lá pegar a encomenda dos pão, que já ficou pronto. Aqui é a saia da mesa. Aqui é o quê? Deixa eu ver. Ah, teta de nega, saia da outra toalha. E tem essa mesa aqui também, que é do meu colega, que ele emprestou pra gente. Ela é aquela mesa dobrável, sabe? Fica bem legal. Aí a gente vai decorar, eu vou filmar tudo pra vocês. Espero que vocês gostem. Tá, ó. Ó o tanto de coisa que eu vou ter que levar. Então, vamos começar os preparativos por aqui. Aqui tem os pão, que eu vou fazer pão com patê. Aqui tem a sardinha, né, que vai fazer. Pegar o... como chama? A maionese. Fiz gelatina também. Gelatina, essa primeira aqui congelou, que eu coloquei no máximo a geladeira, pra poder gelar logo, ó. Mas essas outras já ficou boa, ó. Tá tudo certo. Mas, vamos lá pros preparativos. Tá a fralda, né? Eu comprei essa fralda, essa é do meu marido e essa é do meu irmão. Aí eu comprei lenço umedecido. E comprei esse trocadorzinho aqui. De quando vai sair pra algum lugar, sabe? E comprei uns... uns lenços também na Shopee. Nem sei se é boa essa marca, mas aí a gente vai testar, né? Já já embalar os presentes. E eu tenho que fazer meu cabelo ainda, fazer o pão com pate, cortar tudo, tomar banho, me arrumar. Vamos lá. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.